O que que cês quer ver? Valeu! Ó tá cocando aí Chega com a cara fechada, mas ainda bem que chegou mudo Quero ver essa cara de marrento depois que eu raspar sua barba ou barbudo Se liga que aí você vai ramelar no meio da área Vai procurar a ideia, mas cê vai ver que nenhuma ideia é boa e nas ideias cê se atrapalha Te atacando bastante, cê olha o horizonte e não consegue nem enfrentar Porque a ideia é muito pesada, o barbudão não vai conseguir aguentar Espero que tenha feita a lição de casa e sua mente esteja preparada Porque pelo contrário, facilmente pela mim ela será derrotada E eu não tenho medo porque tenho convicção do que eu falo Eu vejo esses caras que faz careta e não entende o que eu digo e com eles eu acabo Aí não dá pra fazer cara, eu entendi mano, pode crer Aí como quiser Chego mudo mesmo, neguinho, ó Chego no sapatinho, em qualquer lugar, qualquer quebrado Eu vou seguir assim de infinito Não é igual você que grita, faz alarde, ah eu pego você agora, qualquer hora, pode ser mais tarde Danada gurizinho, cê não tem o talento, não tem a ginga Cê tá ligado que você quer pagar de ringue, mas você simplesmente fala coisa pra não xingar Às vezes eu até xinga, quer se colocar em um padrão que só sua mente diz Mas aí, você é o tipo de cara que na noitada entope o nariz Então louquinho, fica suave aí, não encosta na minha não Você é de outro canto, deixando a minha contenção Tá ligado louco? Assim é rap que envolve, deixa a energia da pele tremenda Não é igual você gurizinho de escola que não dividia merenda Aê Faz aí um barulho quem gostou das rimas do Big Hero Faz uns barulho quem gostou das rimas do Lucão Fazendo o Lucão Lucão terminou, o Lucão volta É, vou falar pra você gurizinho A ideia aqui é grossa, não é lisa Mas presta atenção, cê tem que arrumar muito essa cabeça Leão de Judá tá aí, a salvação Você não passa de um Então, presta atenção, eu sigo assim no improviso Louco, fecha a cara mesmo, que eu não quero arrancar pra você sorriso Quero arrancar o quê? É informação, vê o que cê tem pra falar Eu tô aqui pra te confundir e tentar te entender rapaz Louco, eu sigo assim, não tem como me invadir Você vai tentar, mas o louco aqui nasceu pra resistir Então, siga aí Vamo ver cê tem free Quero ver mesmo, Big Hero Vai voltar mini, mini Eu era mini no passado, mas consegui com a ideia evoluir E agora essas falsas informações eu venho aqui pra te desconstruir Fala que eu cheiro, cê conhece a minha verdade? Cê sabe o que cada um faz quando está em casa mais tarde? Não sabe? E por isso conta um monte de mentira E aí cê acha que é o tal quando você começa e improvisa Quer falar um pouco de religiosidade? E conhecimento e vai falar de fé? Mas quando cê vai falar das mentiras cê sabe que cê é o grande mané Hipócrita pra caralho Argumento que não sabe Por isso que eu falo ignorância na sua mente e se o cabe Um pro ridículo e a sua voz sempre afina Por isso que na ideologia cê nunca manda nenhuma boa rima Aê lembra de fazer barulho pra um mano só Faz um barulho quem gostou das rimas do Lucão Faz uns barulhos aí quem gostou das rimas do Big Hero Faz um barulho pro terceiro Alder Aí quem terminou começa Cê gagueja pra caralho por isso que o seu rap não é fonético E pela sua ideia ruim você sabe que também não é poético Por isso que é fácil cê viu nem preciso me esforçar Você improvisando pouco consegue mostrar que consegue sozinho ramelar Ramelar rapaz e nenhum eu fiz dessa Cê tá ligado? Cê falou de religião pode fazer agora sua reza gurizinho Chegou sua hora de andar pra trás e respeitar Tá ligado? Você só tá aqui pra tititi e gritar De dogmas? Eu me livrei e já paguei um alto preço Se for pra eu acreditar em alguém eu vou acreditar em mim mesmo Essa é a diferença de quem acredita no que não existe Fé é ignorância por isso no errado você persiste Quer falar o que rapaz? Um ateu cuzão? Cê tá ligado que eu não queria discutir religião É rap louco? Cê quer é só confusão Que nem a Babilônia vai tomar no vacilão Se liga que eu não quero a Babilônia e eu não sou um vacilão Mas eu falei que eu acredito em mim mesmo Porque o meu Deus está em mim e é isso que eu acredito Enquanto busco a minha própria salvação Não faço bregação ideal, não quero vender Mas eu mando o rap mais inteligente Não só pra me aparecer Por que que grita? Por que que fala alto? Então não quer aparecer? Então Baixe o volume cuzão Ei, vamos só trocar ideia aqui no improviso Tá ligado? Aqui é mandando rima louca Bem rap, bem armado Ops, faz um barulho Ops, faz um barulho